Pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, mano, eu tô aqui, velho, avisando que eu tô comprando novos brindes aí, novo mês de brinde vai abrir aí, velho, vão ser mais de 800 brindes novamente, velho, foi 1.200 mês passado, esse mês vai ter muito brinde, faca, é, cara, tô fazendo entregas aqui, acabei de enviar mais ou menos 30 trades aqui, pessoal, eu vou aceitar tudo aqui no celular, beleza? Deixa eu aceitar aqui, mano, vou conversar com vocês aí, tamo fazendo bastante sorteio, bastante brinde, bastante entrega, tivemos aí 3 ganhadores de faca, seriam 2, mas eu vou dar uma faca a mais aí, eu vou tá tirando de hoje aí pra amanhã as 2 facas lá dos ganhadores no CS GONET, uma eu já entreguei, a de 2.000 reais, eu vou mostrar aqui pra vocês, o ganhador foi o CELIN, depositou o maior valor aí, que foi 780 dólares no mês e fez o formulário, beleza? A faca de 1.000 reais, quem ganhou foi o MTK, ele ganhou a faca de 1.000 reais de maior vez depositada, ele depositou 240 vezes, é, teve também o João Gá, que ficou em segundo com 197 vezes, então eu decidi dar uma faca pra ele também, que ele falou que era o sonho dele, ele nunca tinha tido uma faca, então também vou dar uma faca, uma rush coach pra ele, uma shadow de mais ou menos ali uns, é, acho que chegam uns 100 dólares ali, então cara, esses 3 ganhadores de faca, tivemos muitos brindes especiais, eu fiz live esse dia, sair comprando brindes aí pessoal, beleza? Pessoal que foi, eu fui juntando os valores, ah, tipo, exemplo, você depositou ali 30, você depositou 10 vezes no mês, 3 dólares, você tem 30 dólares ali, e você não quer pegar o brinde padrão, você chega em mim e fala, pode juntar meu valor, me dá um brinde, aí a gente pega, eu falo, tá, eu posso dar tal brinde, entendeu? Exemplos, muitos escolheram adesivo gold, eu comprei aqui pra eles, porque ele está recebendo como brinde especial, beleza? Então tem bastante coisa, deixa eu chegar em mim pra gente conversar aí, tem muito brinde. Gente, guys, começando a partir de hoje, os próximos, é, 20, são 20 formulários, os próximos 20 formulários que fizer de 3 dólares pra cima, vai ganhar uma Alpe Ateres, que é 10 reais, ela é 2 reais mais cara que o brinde padrão que está tendo aí, beleza? Então os próximos 20 formulários vão ganhar ela, esses daqui são só os brindes de reposto dessa semana, então vai ter os brindes mensais que vai ter aí, beleza? Eu estou entregando isso daqui, tem muita coisa ainda, e mano, vai sair a nova faquinha, vai sair bastante coisa aí, cara, fiquem de olho aí, mano, muita coisa mesmo. Deixa eu aceitar aqui no celular, foi enviado aqui, 24, 3, 4, já foi aceita, daqui a pouco eu envio mais um pouco, velho, beleza? Esse daqui foi que eu cancelei porque tinha dado duplicado, e mano, vou mostrar aqui pra vocês as entregas, muitas entregas sendo feitas. A faquinha aqui, ó, do ganhador, beleza? E muitas coisas sendo entregues, cara, muita coisa mesmo, velho. Lembrando, sorteio, também estou entregando, teve 3 cara que não entrou nas 24 horas em contato, perdeu o sorteio, eu resortei isso aqui na live, beleza? E, mano, muita coisa mesmo, velho, preciso que vocês comentem aí, velho, o que vocês gostariam que tivesse de brinde aí, skins de 6 a 20 reais, beleza? Esse personagem aqui eu achei bem interessante, eu estou dando ele de brinde aí de 10 dólares por enquanto, tá 13 reais ele. Esse, o Roma 9, tá de brinde de 20, só que ele caiu um pouco de preço, então eu vou trocar ele, beleza? Esses personagens aqui também eu estou dando de brinde de 3 dólares, bem interessante também. Esse daqui é o brinde de 2 dólares, esse daqui é o brinde de 1 dólar, caiu um pouquinho de preço, então eu vou trocar também, caiu em 1 real. Então eu estou sempre tentando manter o preço aí mesmo, porque umas coisas caem. Os próximos brindes aí, pessoal, dessa semana aí que vai ter, 3 dolinho, essa Galil Warped, ela está entre 7 e 8 reais. Lembrando que os 20 primeiros vão ganhar matérias toda aqui, então deposita, faz aí para você ganhar matérias. Para 1 dolinho vai ser essa Galil Arsenal linda, mano, dentro do jogo. 1 dolinho também vai ser essa Glock Gavinho de Star Trek. VLT também para 1 dolinho, beleza? Está oscilando um pouquinho de preço ali, mas está entre 6 reais. E isso daqui é um só um cápsula que eu vou abrir. Então, mano, tem bastante coisa aí para vocês, velho. Muita, muita isquinha aí, muito brinde, velho. E fiquem de olho aí que em breve vai ter mais ainda para vocês, beleza, mano? Em breve sai sobre os novos brindes. Formulário já está ativo aí na descrição. Com esses brindes, em breve vai sair o formulário aí atualizado para o mês. Com, cara, vão ser 4 facas já avisando para vocês, insanas, beleza? Vai ter faca para quem não deposita, para quem não tem função, para quem só assiste, vai ter faca também. Então é isso, guys, bora para o vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Estou logo após o último vídeo, mano, estamos com 700 dólares. Eu tive uma ideia aqui, meio louca, guys, que é abrir tudo de hipercanais e fazer um contratão. Vai dar para a gente abrir 9 hipercanais e fazer um contratão, mano. Bora lá, então, porque é muita enrolação. Vamos abrir 9 caixas da hipercanais e tentar um contrato. E se der ruim a abertura, a gente tem que recuperar no contrato. E se der bom a abertura, a gente vai ter que tentar a profitar no contrato. Não, começamos mal. 23 dólares, bora lá. O objetivo hoje é sair com um profitaço daqui, cara. Mano, está dando ruim, guys. Começamos bem mal, velho. Essa caixinha não pode trollar a gente, não, velho. Essa caixinha aqui, se trollar, a gente está ferrado. A gente perde tudo. Cara, pelo menos uma M9 aqui, uma caramba, a gente ficaria super feliz, velho. Seria um profite insano. Não é que eu falei, a M9 ficou do lado dela, velho. Nem ferrando, mano. Nossa, cara. A caixa, a gente já perdeu 300 dólares nessa caixa, velho. Nem ferrando, mano. Aqui, Rabara. Beleza. Aqui, Rabara foi uma recuperação. Podia ter ficado na M9, mas... Uma recuperaçãozinha legal. 278. Bora lá. Vamos ver aqui agora. Opa, o PC móvel é profite também, no 101 dólares. Beleza. Bora lá, mais algumas aqui. Ficasse na boa e era interessante, mas ficou nessa Dragonfire. Cara, por enquanto, estamos no prejuízo. Bora lá, mano. Dá um profitão pra gente aí, velho. Outra opa se move, beleza. Recupera um pouco aí, se ganha 30 dólares de profite. 30 não, né? 24 dólares de profite. Bora lá, mais uma. Vem pra gente agora aí. Bloodsport é 20 dólares de prejuízo. Tá. Fazer o quê, né? E a última veio uma faca, bugou a abertura. Cara, não sei. Tínhamos 710. Temos agora aqui no inventário 744. Foi profite, temos 26, então... Cara, estamos com 770, mais ou menos, ali. Vamos abrir aqui... Caixinha do Clubhouse. Três caixinhas. Vamos dar duas caixinhas. Bora lá. Duas caixinhas do Clubhouse. Aqui é 10 de Coteca. Thomas Commemoration. 14 dólares. Bora mais duas aqui. Mano. Bora lá. 2 dólares. 2 pra 200. 750 bonus points. 4,70. 2,75. 2... Cara, 1,47 para 1.900. Já pensou? Mano, já pensou, velho? Nossa, cara. Seria um estouro. Meu Deus, cara. Quase levei um susto aqui. Vamos rodar nossos bônus aqui pra ver o que vem, cara. 4 dólares, corte promocional. Beleza. Mano, temos quantos? 700 e 77,77. Tá. Cara, interessante. Mas, velho, nada daqui me interessa, velho. Eu quero algo melhor. Mano, eu vou meter o louco, cara. Isso pode dar muito ruim, pode dar muito ruim. Mano, a gente pode se ferrar legal, mas eu vou meter esse louco. Bora lá. Eu 20 do olhinho, a gente não conseguiu abrir 4. Velho, espero que dê bom, mano. Vem alguma coisa cara. Pelo amor de Deus, velho. Por favor, vem alguma coisa cara. Ai, velho. Se ferramos, mano. Nossa, mano. Meu Deus, velho. Eu não acredito nisso que a gente perdeu 250 dólares assim, velho. Ah, mano. Essa caixa de faca tá troll, velho. Na moral, velho. Acontece. Caixa de faca não tá compensando muito. Com bônus até compensa. Contasse com o bônus ali, ia ficar perto. Mas foi o prejuízo ainda. Porra, recuperamos já uma parte boa. 210, beleza. Recuperamos 100 dólares. Mano, uma medusa seria interessantíssima, hein, cara. Uma fade. Opa, mais 100 dólares aí pro embolso, velho. 141, mais 50 dólares de profit aí. Mano, firecept pra muito tempo que eu não ganho também, cara. Blaze. Ficasse na hall. Olha, isso ali é insano, né. Prejuízo, hein, mano. Beleza. 40 dólares de prejuízo. Deu ruim. Bora lá, mano. Dá um profit pra gente aí, velho. Bora lá, bora lá. Os pirro de roche. Deu ruim também. Vamos ver aqui agora. Cara, veio a rede cano e quase veio a hall, mano. Meu Deus do céu. Beleza. 200 dólares. Mais 3. Vamos ver o que vem agora aqui. Tá. Beleza, mano. Ó. Tamo com 6,93. Recuperamos uma boa parte. Para que a gente tenha se ferrado, a gente recuperou uma boa parte. 26 dólares no contrato e veio pra gente. 17. Deu ruim. Mano, vamos fazer contrato com tudo barato. 21 dólares pra 16. Deu ruim de novo. Beleza. 10, 7, 13. Mano, 31 pra 18. Tá dando ruim esses contratos, velho. Mano, 3 USP, velho. 67 dólares no contrato pra... Aí não, cara. Que isso, velho. A gente tá fazendo muito azar, mano. Mano. A moral, guys. Coloquei tudo que é barato. Tudo que é caro. 112 dólares no contrato, velho. 112 dólares pra... Ai, velho. Não tô crendo que a gente tá com tantas áreas assim. Mano, bora lá. Na verdade, guys. Eu já tinha profitado muito. Devia ter parado. Você nunca fica arriscando seu profit. Eu tô perdendo aqui de besta, ó. Ainda tô 100 dólares no profit aí. É, eu comecei com 710 ali. Tava com profit. Fiquei pelo meio prejuízo. É porque eu tô arriscando muito. Guys, eu vou arriscar mais, velho. Não quero saber, velho. Eu vou sair com algo muito insano daqui hoje. Eu vou ripar, velho. Vou arriscar mais, velho. Bora lá. Ele terá algo insano, velho. Não tô crendo, velho. Mano, na moral, velho. Na moral. Foda-se. Boa. Baioneta Doppler, mano. Tá ruim. Tá horrível. Eu tô no prejuízo. Mas, mano. É uma baioneta Doppler, cara. É uma baioneta Doppler. Mano, bora lá. Bora lá. É uma baioneta Doppler. Eu vou pensar o que eu vou fazer aqui com ela. Se eu vou vender. Se eu vou arriscar. Eu podia tirar essa baioneta, mas ela tá cara, velho. Não compensa. Mano. Velho do céu. Eu preciso recuperar esse dinheiro, velho. É o meu prejuízo. Mano, eu vou abrir 98 dólares dessa caixa aqui. 98 dólares de win, cara. Se não vim. É, eu não consigo sorte nenhuma. Eu vou roubar essa... Essa Alp também, velho. Meu Deus do céu, velho. Por favor, só vem umas 4 Alps. Só umas 4. Nem pedi demais, velho. Só preciso de umas 4. Velho, eu vou abrir até 200, velho. Eu vou abrir até 200, pra gente saber, velho. Dei uma. Boa, caralho. Pegamos uma. Recuperamos 200 dólares. Mano, se eu vou abrir agora mais 96...